A Assembleia Legislativa do Maranhão agora conta com uma frente parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do canhimo industrial. A frente foi lançada na Alema oficialmente e tem como presidente o deputado estadual Rafael. Hoje a gente lança a frente parlamentar, tivemos a subscrição de mais da metade da casa e com dois objetivos. Discutir as legislações que estão tramitando para que a gente não aprove uma legislação que não atenda os anseios da sociedade, não só com relação ao uso medicinal, mas ao uso industrial também do canhimo da cannabis. Então a gente ampliou essa discussão, vários atores incorporam nesse debate para que a gente possa no próximo mês de setembro, acho que a gente tem que estabelecer uma data para que a gente possa levar os projetos de lei condensados ao plenário. O lançamento da frente contou com a presença de autoridades públicas e de pesquisadores que defendem o uso de medicamentos a base de canabidiol para tratamento de doenças e de transtornos como autismo, ansiedade, epilepsia, dores crônicas, dentre outras. Bem como o uso industrial do canhimo, uma subespécie da cannabis sativa que pode ser aplicada na construção civil e na produção de medicamentos. Essa é uma temática humana, humanitária, que também tem um aspecto econômico, tem um aspecto social, de reparação de dano. Mas sempre temos que levar em conta que isso começa no sofrimento de mães, pais, familiares que perdiam seus filhos, filhas, netos, parentes, sobrinhos, sobrinhas por conta de não poderem ter um tratamento apropriado às suas enfermidades. É muito importante estar sendo discutido porque a gente vê que é uma coisa que está cada vez mais na mídia, mas que ainda tem muito preconceito por parte da sociedade, por parte de alguns profissionais de saúde que não têm esse conhecimento. Então, assim, é um pontapé inicial muito importante para que a gente tenha cada vez mais para a população que tem acesso, principalmente as populações mais carentes, que têm acesso a essa medicação que pode ser tão funcional. A gente sabe que a cannabis é uma planta com muito potencial, do ponto de vista terapêutico, com segurança farmacológica e eficácia terapêutica reconhecida pela ciência. Então, hoje em dia a gente já tem muito acúmulo, evidências científicas demonstrando isso. Então, o debate é crescente e o debate está em torno da regulamentação da planta para que as pessoas possam fazer uso, autocultivo, possam fazer uso através de associações. e possam estabelecer sua saúde e viver com qualidade de vida. Atualmente, na Assembleia Legislativa do Maranhão, tramitam diversos projetos de lei que defendem o uso medicinal da cannabis no Estado. Com a criação da frente parlamentar, o objetivo é ampliar o debate sobre a temática no Maranhão com as instituições públicas, privadas e com diferentes atores sociais. Sabemos dos benefícios, sabemos da importância e sabemos também que o SUS hoje pode perfeitamente disponibilizar isso através de uma política pública séria e transparente. Eu queria até parabenizar a iniciativa da Assembleia Legislativa, do deputado Rafael, por trazer esse debate aqui para a Assembleia Legislativa. Nós percebemos que existem estados no Brasil que já tem leis que preveem até a questão da dispensa do canabidiol pelo próprio SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente espera que o Maranhão também avance. A defensoria está aí à disposição para prestar informações, levar dados da nossa atuação diária no que tange esses medicamentos. Obrigado. Obrigado.